Assim Vamos dançar junto com o seu marido em casa, gente Vamos fazer a festa, vem que vem Daí, daí, daí que me olhou Fui pra um arrasta-pé num baile do interior A animação tava fraca, sem graça e sem calor Foi tanto a rapaziada que tava no mesmo tom Tá faltando seu funeiro pra esse baile ficar bom Arranjar uma sabona com ela, um tocador A partir desse momento que o bicho pegou Seu funeiro lá no palco cuidou a gaita no peito E o povo veio pra sala e cantava desse jeito Daí que me orou, daí que me orou Depois que eu sou funeiro, puxo o pó e nem tremeiro Porque o baile me orou, daí que me orou Daí que me orou, daí que me orou Depois que eu sou funeiro, puxo o pó e nem tremeiro Foi que o baile me orou Que nem peça de São João, pulando em cima de brasa Lá na pista a rapaziada faz incendia a casa Se o bato e o perfume do beijão Perdeu o baile só gostoso no toque do sanfoneiro A cozinha tá vazia, onde for as cozinheiras Estão todas lá na sala ao redor do sanfoneiro O povo que tava fora, entrou tudo sem pagar E o poder também foi do sanfoneiro tocar Daí que me orou, daí que me orou Depois que o sanfoneiro puxo o pó e nem tremeiro Foi que o baile me orou Daí que me orou Daí que me orou Daí que me orou Depois que eu sou funeiro, puxo o pó e nem tremeiro Foi que o baile me orou O baile segue alinhado E da sala ninguém sai O baile é desse fole O fole que vem e vai É no barco do cangote É no sul a piscói Já não tem mais mulher feia Pra homem que tá de fome Os garçons estão sozinhos No barco não tem mais ninguém A segurança do baile Já foi pra pista também Se o comer estava fraco Agora incendiou No barco do sanfoneiro Foi que o baile me orou Daí que me orou Daí que me orou Depois que o sanfoneiro puxo o pó e nem tremeiro Foi que o baile me orou Daí que me orou Daí que me orou Daí que me orou Depois que o sanfoneiro puxo o pó e nem tremeiro Foi que o baile me orou E pegou o peço, vai dar uma chamarina Valeu!